Estratégia, se ele entender que é uma estratégia, é uma estratégia desfavorável a ele. Suicida. É, veja bem, eu conheço o processo há tempo, ele conversou comigo, eu entrei para fazer alegações finais no primeiro momento, que é do procedimento de fásico, ele quis recorrer, eu falei para ele que não era inteligente, porque evidentemente o julgamento poderia ser mais rápido, ele poderia ter um resultado positivo, ele não quis e assim eu fiz, sustentei no tribunal, fui para o STJ com recurso especial e consequentemente agora, no dia do julgamento tão esperado por todos, ele vendo todo o conjunto, já ouviu duas testemunhas, ele entendeu que essa estratégia seria dele e boa, irredutível, é a palavra correta. Ele destituiu o senhor com o que é isso? Motivo da destituição, motivo de não estar com óculos, motivo de estar filmando ele, é porque ele fala assim, olha, tinha filmado, o pessoal estava me filmando, não era questão de filmagem, era do tribunal autorizado, enfim, tem esse detalhe todo, mas ninguém está com o celular, não, mas eu vi, entre outros pontos que desconexo, mas tem brigas que ele queria que o senhor, a linha de defesa, isso foi tratado com ele, conversado com ele em decorrência, com base nas cartas que ele nega, ele sempre interrogado, negando os fatos, não há dúvida, até pelo dever técnico que eu tenho, de forma efetiva, inclusive, contundente, eu iria negar a autoria e pedir as forçamentas das qualificadoras. Advogados da acusação acreditam que essa foi uma estratégia combinada entre Paulo Cupertino e os defensores dele? Não, não, muito pelo contrário, todos entenderam, inclusive o ministério público. Uau!